Hoje vamos dar continuidade para os nossos estudos de Ezequiel. No último estudo aprendemos acerca dos quatro seres vivos e Ezequiel viu na visão que Deus lhe deu. Desses quatro seres viventes são quatro rodas. Ezequiel, parte 6, as quatro rodas. Ezequiel, capítulo 1, versículo 15, até 21. Vamos ler de uma forma responsável. É de ler a partir do versículo 15. E vê os animais e eis que havia uma roda na terra junto aos animais para cada um dos seus quatro rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa e as quatro tinham uma mesma semelhança e o seu aspecto e a sua obra eram como se estiverem uma roda no meio de uma roda. Andando elas andavam pelos quatro lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo e as quatro tinham as suas campas cheias de hulos ao redor. E, andando os animais, andavam as rodas ao pé deles e, elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impeliam, e as rodas se elevavam de fronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o Espírito dos animais estava nas rodas. Esta é a palavra de Deus. Amém. Esta é a foto mais próxima que eu pude encontrar nas minhas buscas online. Alguma coisa que se pareça com isto. Estes são os seres vivos e essas rodas ao redor delas. Rodas que têm rodas dentro delas, sobre elas há uma coisa, como cristal, acima delas. Agora vamos tratar este assunto, a visão das quatro rodas. A visão das quatro rodas tem as seguintes características. Primeiro, cada uma das rodas tem, ou seja, cada um dos seres viventes tem uma roda ao lado. Não está ligada à criatura, mas está ao lado da criatura. Veja o versículo 15. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus quatro rostos. Uma das criaturas tinha uma roda ao lado dela. A posição das quatro rodas estava sobre a terra, ao lado dos seres vivos. A última vez que estávamos estudando, sabe dizer que estávamos estudando acerca dos quatro seres vivos. Uma das coisas em que me foquei é que estes quatro seres viventes são criaturas misteriosas. Eles são totalmente diferentes aos anjos normais, mas eles são seres celestiais que estão mais perto do trono de Deus. Se pensar no lugar deles, estão logo debaixo do trono de Deus. Estes quatro seres viventes têm aspectos diferentes e faces diferentes, papéis diferentes que representam o papel e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Especialmente as quatro faces que são, lembre-se, temos a face do homem, a face do boi, a face do leão e a face da águia. Comparamos isso através das quatro representações de Jesus através dos quatro evangelhos. Mateus fala a terra de Jesus, sendo o rei que é como o leão que é o rei da selva. Marcos apresenta Jesus como o servo sacrificial, isso é representado pelo boi. E Lucas apresenta Jesus como o filho do homem e aí vemos a face do homem. E João representa Jesus como Deus, o filho de Deus, que é representado pela águia que vive nas alturas. Os quatro seres viventes representam o ministério de Jesus. E ao mesmo tempo porque Jesus é o nosso modelo. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Esses seres representam aquilo que nós precisamos ser na nossa fé quando vivemos nesta terra. Especialmente assim que nos preparamos para ir ao céu, perto do trono de Deus. E podemos pensar em como esses são tipos de representação de Jesus. Nós estamos a dizer que estes são Jesus, porque Jesus é Deus no trono. Estes representam o ministério de Jesus. Representam os papéis de Jesus. Hoje queremos pensar e meditar nas rodas. Por que estes seres que têm asas precisariam de rodas? Você pode pensar em alguma coisa nesta terra que tem asas e rodas. Pássaros não têm rodas. Aviões, ou seja, aeronaves. Se conseguirem sair, decolar, não acho. Porque alguma coisa que tem asas pode voar alto e baixo. Não precisa necessariamente ter as rodas. Acerca disto. Quando é que você precisa de rodas? Aonde é que você precisa de rodas? É nesta terra. É por isso que nos diz que as rodas estavam sobre a terra. Os seres celestiais voarem no espaço não precisam de rodas. O tipo de Jesus Cristo é que é um ser celestial, que é Deus. Ele não precisa de um corpo humano. Ele não precisa das coisas desta terra. Mas mesmo que não precisasse dessas coisas, ele tem. Ele veio a esta terra e teve um corpo humano. As rodas nos mostram que os seres celestiais precisam estar nesta terra. Eles não precisam de uma roda, mas cada um deles tem essas rodas ao lado. Isso faz Jesus, que é um celestial, que é Deus, ter que vir a esta terra. Por um certo propósito. As rodas não estavam ligadas aos seres viventes, para mostrar que Jesus não precisava do corpo humano. originalmente, porque Jesus é Deus nas reinas celestiais. Ele não está ligado. Mas mesmo assim, as rodas estavam na terra ao lado deles. O ponto número 2, é que o aspecto destas rodas era como o berril reluzente. Ezequiel 1, versículo 16, esta era a aparência das rodas e a sua estrutura, reluziam como o berril, e as quatro tinham a aparência semelhante, cada roda parecia estar entrosada na outra. Capítulo 10, versículo 9, ouvei e vi ao lado dos carubins quatro rodas, uma ao lado de cada um dos carubins. As rodas reluziam como o berril. O berril é abráico e taxis, que também aparece na quarta fila do peitoral do sumo sacerdote. Vocês aprenderam acerca dos vestidos do sumo sacerdote. A quarta fila do peitoral do sumo sacerdote é taxis, berril. Capítulo 28, versículo 20, e a quarta fila será de berril, onyx e jasper. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes. O berril, que tem uma tonalidade amarelada dourada, é reconhecida como pedra preciosa que os vencedores da guerra carregavam. E aqui o berril reflete as atividades ou as tarefas dos quatro seres viventes, que é conquistar o mundo, ganhar o mundo e, assim, por dizer, expandir o reino de Deus. O berril representa a vitória que os quatro seres viventes terão neste mundo. Era como se uma roda estivesse dentro da outra. Parece confuso. É uma roda e parece que dentro dela há uma outra roda. Voltando a Ezequiel, 1, versículo 16, dizia a palavra. Esta, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Esses que brilhavam intensamente como o berrilho. As quatro eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. O que isso quer dizer é que o curso do Ministério Humano é como se fosse uma roda. Vamos para o Tiago, capítulo 3, versículo 6. Semelantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. O mundo da nossa vida diz que é o círculo da natureza. A nossa história e a nossa vida é descrita como um círculo. Como uma roda. Como uma roda. Aqui, esta roda só girava ao curso do movimento das criaturas. É como quando o encho gira do carro. A roda que vemos a girar está seguindo o curso do giratório do motor. O curso da vida humana gira com aquilo que é a história da redenção. A diferença é que a vida humana é resultado. O que causa o seu giratório é a obra da história da redenção de Deus. Quando as pandemias acontecem, devemos procurar por detrás dos bastidores, qual é a vontade de Deus e o que Deus tem a dizer com relação à história da redenção, à obra da redenção, a respeito destas situações ou circunstâncias. A vida humana é como as rodas exteriores. A obra da redenção de Deus é como as rodas interiores. As rodas se moviam sem girar. Zequiel 1, versículo 17 Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das quatro direções em que estavam posicionados os quatro rostos de cada ser, sem a necessidade de se virar enquanto andavam. Aquele que são chamados, enviados por Deus. Número 1, Jesus. E segundo, o povo de Deus. Até o dia dos profetas, os apóstolos, evangelistas, mestres, doutores, todo o povo de Deus que é chamado fazer o trabalho. Aquele que recebeu Jesus como seu Senhor, salvador, deve crer que foi chamado e enviado por Deus. Lembra Jesus quando o restou dos mortos, diz que assim como o Pai me enviou, envio-vos a vós também. Aqueles que são chamados e enviados por Deus, devem obedecer juntamente e seguir os propósitos predeterminados de Deus, sem se virar para a esquerda ou para a direita. Sem nenhuma hesitação e nenhuma preocupação. Lembra que quando Deus veio ter com Josué para o comissionado do trabalho, disse que guarda a minha palavra, não se vira para a direita nem para a esquerda. Obedeça a minha palavra e obedeça os meus mandamentos. É daí que vai ganhar vitórias. Que sejamos claros quando a direção que Deus quer que possamos seguir. Que sejamos claros quando a palavra de Deus e o que está certo. Para que não possamos nos desviar para a direita ou para a esquerda. Para que possamos nos manter no lugar certo da palavra de Deus. As jantas das rodas. Eram altas e incríveis. Isto indica que as jantas das rodas eram altas e terríveis. Como na primeira figura que vimos na primeira imagem. É grande e terrível. No versículo 18. É alto e terrível. E todas as quatro jantas estavam cheias de húlos em todo o redor. Terrível aqui é a tradução da palavra ira em hebraico. Que significa medo, terror ou reverência. Daí, a misteriosa imagem das rodas era terrível, majestuoso e maravilhoso. Mas considerando a presença de Jesus nas nossas vidas. Quão significativo. Quão glorioso é a presença de Jesus na sua vida. É tão grande, é tão majestuoso. De maneira que você já não tem medo de nada. Nada é mais temível. A reverência vem do temor do Senhor. A santidade vem do temor do Senhor. Não sei se conseguimos ter este temor quando experimentamos a presença de Jesus. A reverência nos agarra de maneira que negamos-nos a cometer pecado. Deixa eu perguntar. Quantos de vocês cometeram pecados hoje? Você já está a adormecer? Aí já está cometendo pecado? Quantos de vocês mentiram? Quantos de vocês fizeram coisas que não estão certas? Será que Deus estava presente na tua vida nesse momento? Será que você estava ciente da presença de Deus nesse momento? As jantas de todas quatro estavam cheias de ouro todo ao redor. O versículo 18 diz Capítulo 10, versículo 12 O seu corpo e suas costas e as suas mãos e as suas asas e as rodas, as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de ouros ao redor. Você consegue imaginar isso? Todo o corpo cheio de ouros. Capítulo 4, versículo 6 E havia diante do trono um comum mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de ouro por diante e por detrás. Talvez você já tenha se esquecido, se você precisasse ter mais um ouro, aonde é que você queria que estivesse no seu corpo? Se Deus pudesse que as pessoas não falassem por detrás de você ou não falassem as suas costas. Se Deus dissesse quer te dar mais um ouro, em que lugar gostaria que ele colocasse? Atrás, em cima, do lado, eu gostaria de tê-lo aqui no meu dedo indicador, ver em todo o lado. Entendo, dedo indicador, poderia ver em todo o lugar. Mas imagina ter estes ouros em todo o seu corpo. Como bem você poderia ver em João, capítulo 2, versículo 24 a 25, diz que Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Muitos dizem que você deve ser capaz de ver bem, porque você tem quatro olhos. Muitos olhos significam que você tem a habilidade de ver muita coisa. Cheio de olhos indicam como Deus, através dos quatro seres vivos. Então, os quatro seres vivos são os urdos, ouvidos, pés, mãos de Deus. Estes são servos de Deus, são enviados para apresentar a Deus, falar por Deus, ver por Deus e ouvir por Deus. Em uma palavra, eles são embaixadores de Deus, assim como nós deveríamos ser. Não creio que quando chegarmos ao céu, veremos essas escrituras cheias de urdos, Mas creio que esta é a forma de Deus comunicar a nós o que estes seres fazem, falando de suas capacidades. Uma descrição para a nossa limitada compreensão física, porque estes são seres espirituais. Os quatro seres viventes vêm tudo, assim como Deus vêm tudo. Até mesmo os pensamentos nos corações das pessoas. Salmos capítulo 33, versículo 13 a 15. O Senhor vem desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. As suas obras estavam cheias de olhos em todo o redor. Isso implica que Deus vê e providencialmente governa todas as esferas da nossa história. Vocês conhecem a palavra providência? Providência vem do termo provideo, que é um termo latim. É originada do grego. Significa antes, vídeo, significa vídeo, que é a imagem. Significa ver, conseguir ver antes do tempo. Jeová gerém, o Senhor providencia. Significa o Senhor vê antes do tempo e prepara-se. Ou seja, Ele providencia, dá o que é necessário antes do tempo da necessidade chegar. Quando Deus vê, não vê apenas o tempo presente. Vê o tempo anterior a isso e o tempo posterior a isso. Vê o interior e vê também o exterior. Ele vê espiritualmente. Então, ver é conhecer. A palavra diz que o Senhor me esquadrinhou e conhece-me. Salmo 139, versículo 7. Para onde fugirei do seu espírito? Para onde fugirei da sua presença? Os homens caídos pecam na escuridão. Mesmo assim, a escuridão e a luz são iguais diante de Deus. Nós, seres humanos, quando é escuro, não podemos ver bem. É por isso que nos é fácil pecar no escuro, porque pensamos que ninguém nos vê. Mas Deus vê, assim como na escuridão, assim como na luz. No versículo 12 diz que, mesmo a escuridão não é escuro para si, e a noite é como o dia claro. A escuridão e a luz são iguais diante de si. Segundo a escuridão, capítulo 16, versículo 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Os olhos do Senhor movem-se de lá a colar ao redor de toda a terra. Permita-se com que os olhos do Senhor se vão contigo para ver diante de você, e depois de você, e também ao seu redor. Para depois se preparar para si, e providenciar para si. Porque ele sabe o que você está atravessando. Nos encontramos muitas das vezes para orar, para elevarmos as nossas petições ao Senhor. Mas será que você crê que Deus te ouve? Você precisa crê que Deus vê o que você precisa. Deus vê o teu futuro. Será que isso não é seguro o suficiente? Deus vê o meu futuro. E Ele ama-nos agora. E Ele está contigo agora. Talvez esteja a dizer, mas que isso, de que isso me ajuda. Eu preciso ver o meu futuro também. Eu penso que é melhor Deus ver o meu futuro do que eu ver o meu futuro. E Deus pode preparar, providenciar e até prevenir. O meu terceiro ponto principal acerca das rodas é o movimento das rodas. As rodas movem-se junto com os seres viventes em qualquer hora que ele estiver a mover-se. Quando você estiver a conduzir um carro. Será que você segue a velocidade das rodas ou são as rodas que seguem a sua? Você vai para onde as rodas vão fisicamente. Não é como se você irse primeiro e as rodas te seguisse quando estiver a conduzir. É verdade que você está controlando as rodas, mas são as rodas que giram e aí você se vai. E serei natural nesta pregação, porque estando aqui ou não, não há nenhuma resposta. As rodas não vê-se quando os seres viventes movem-se. As rodas estão seguindo os seres viventes. E não é que os seres viventes estão conduzindo as rodas. Ezequiel capítulo 1 versículo 19 E andando os animais andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Essas rodas estão fisicamente na terra, mas quando os seres viventes elevam-se para cima, também as rodas elevam-se. Ezequiel capítulo 1 versículo 21 Andando eles, andavam eles. E parando eles, paravam eles. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles. Porque o espírito dos animais estavam nas rodas. As rodas seguiam os seres viventes, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Agora as coisas estão complicadas. Com seu entendimento, vamos pensar que as rodas são como o nosso corpo físico. Jesus tinha a roda, que é o corpo físico. Mas o corpo físico deve seguir o espírito. O corpo físico deve obedecer o espírito. O corpo físico deve ir para onde o espírito vai. O movimento de Jesus, em cada momento de sua vida nesta terra, seguia os propósitos de Deus, de maneira que fazia de tudo, para cumprir as escrituras, tudo o que estava escrito a respeito dele. Para que possamos seguir e cumprir com a palavra de Deus, que é a vontade do nosso Pai Celestial. Quando oramos, usando a oração do Senhor, o que é que dissemos? Como é que começa a oração do Senhor? Nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, a tua vontade seja feita na terra, assim como é nos céus. As coisas da terra devem seguir o ritmo dos céus. Vamos olhar para nós mesmos. O que segue ao outro? Será que Deus deve seguir você de acordo com as suas necessidades? Deve seguir a mim de acordo com as minhas necessidades? Não é assim que tratamos a Deus, mesmo que não queiramos reconhecer. O impulso é de negar isso, mas não é assim que é muitas das vezes. Muitas das vezes nós pedimos a Deus, Deus siga-me. Deus abençoa-me, Deus realiza aquele meu plano, Deus realiza aquele meu projeto. Não é assim que nós fazemos, mas mesmo assim temos a coragem de dizer, somos servos de Deus. Deveria ser Deus a nos dizer o que fazer, agora somos nós a dizer a Deus o que Ele deve fazer. Deus dá-me isso, Deus dá-me aquilo, Deus estou com fome, estou com sede. Não deveria ser ao contrário. Afinal, o que é que segue o que? Parece que naturalmente nesta terra nós estamos a seguir as rodas. Aqui é de forma ao contrário. Os terrenos seguem os celestiais. A carne precisa seguir o espírito e não ao contrário. Nós estamos em desejos carnais e que o espírito deve seguir. Isto é um caminho errado. Mas muitas vezes como seres humanos caímos nesta. Segundo, o impulsionador vem do espírito. Já mencionei isto na última parte do versículo 21. O espírito dos seres viventes estava naquilo que são as rodas. Aqui o espírito dos seres viventes é o ar, referindo-se ao espírito de Deus. Os seres viventes não se moviam pelas suas próprias forças, mas pelo guião do espírito. Por isso, os santos que são os crentes hoje, aqueles que são como as rodas de Deus, devem submeter-se ao guião e liderança do espírito de Deus, que é o espírito santo. Eu acredito que agora é tempo de aprendermos isto, praticarmos isto. Por exemplo, eu tentei a adoração online. Será que você já tentou? Será que é simples ou não? É fácil ou não? Já tentou adorar no seu quarto? Qual é a sua postura? Especialmente, quando você tem um computador ao lado da sua cama, você está dormindo lá e o pastor está falando no YouTube. Deixe esse pastor falar. Isso já me aconteceu com o pastor Sênior falando. Já estou a confessar. O que é que está seguindo a outra coisa? Eu estou dizendo ao meu espírito para seguir o meu corpo. Já é o contrário. É o corpo que deve obedecer o espírito. Você pensa que é o forte o suficiente, está acordado o suficiente. O que te garante que você não vai dormir enquanto está aí na cama, está assegurando a tua cabeça na cabeceira. 5 versículo 18 Se vocês forem guiados pelo espírito, não estão mais debaixo da lei. Não pode ser condenado pela lei se estiver a seguir o espírito. Mas se seguir o seu corpo carnal, você está debaixo da lei. Assim sendo, as rodas nos ensinam que nós temos os nossos corpos. Que direção os nossos corpos deveriam seguir. Deveria ser para onde o nosso espírito nos guia. O que é que é o primeiro? É o espírito de Deus que é o primeiro. O que deveria motivar e controlar, guiar a direção, as escolas do meu corpo. E se isso acontecer, nós seremos como estas rodas. O Espírito Santo nos guiando, estaremos a caminhar com Deus. Quando continuamos a seguir a Deus. Se podemos seguir e caminhar com Deus nesta terra. O tempo chegar de subir. Mesmo que nós sejamos rodas. Quer dizer, ainda que tenhamos estes corpos físicos. Iremos subir. É o seu. E nos encontrarmos com Jesus nos ares. Isso parece complicado. E uma linguagem simbólica complexa. Uma das coisas muito importantes. Precisamos lembrar aqui. É o relacionamento entre o espírito e o corpo. Encorajado o apóstolo Paulo. Aqueles que seguiram o espírito viverão. Porque o espírito é a vida. E aqueles que se inclinarem nos desejos da carne morrerão. Morrerão porque a inclinação à carne é a morte. Que possamos tornar os santos de Deus. Aqueles que são chamados por Deus. E enviados por Deus. Que o Senhor possa cumprir as tarefas das quatro criaturas através de cada um de nós. Quando nós seguimos os passos de Jesus. Porque estes representam o ministério de Jesus aqui na terra. Amém. E vamos orar. Amém. Amém. Celestial te agradecemos por nos dar este tempo de pensar e meditar acerca das quatro rodas. Que estavam ao lado das quatro criaturas. Para que possa nos permitir que nós também estejamos o mais próximo ao seu trono. Permita-nos também que sejamos chamados e enviados pelo Senhor. Vivemos num momento em que a nossa fé é testada. Vivemos num tempo em que há caos em cada canto. Permita-nos, capacita-nos a buscar a sua palavra. E meditar naquilo que é a sua vontade. Assim como buscá-la nesta terra. Ajuda-nos, Pai, a entender o que precisamos fazer e aonde precisamos estar. Assim como deveríamos orar e como deveríamos adorar. Sinceramente orarmos pela redenção de oração e restauração de a verdadeira adoração. E te pedimos que possa nos perdoar se não te adoramos conignamente. Por favor, não remova a sua adoração em nós, Pai. Assim como Davi, para que não removesse dele o seu espírito. Da mesma forma, te pedimos, Pai, não tire o seu espírito de nós. Não tire a igreja de nós, Pai. Permita-nos que possamos nos voltar e adorar juntos, Pai. Diga, Pai, estes vírus, mais uma vez, tenha misericórdia para com os seres humanos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a nos arrepender e te adorar com sinceridade. É espírito e é verdade. Permita-nos com que possamos seguir o seu espírito, ao invés de pedir o espírito para seguir as nossas necessidades carnais. Ajuda-nos a estar focado na sua adoração em espírito e em verdade. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.